O irracionalismo se tornou um problema que já não pode mais ser contornado. Para onde quer que a gente olhe no mundo inteiro, seja na vida acadêmica, nas universidades, seja nos movimentos sociais, a gente vai encontrar alguma manifestação do irracionalismo. E, obviamente, também aqui no Brasil. E muitos se enganam aqueles que acreditam que o irracionalismo está aqui com os dias contados, seja a partir da morte do Olavo de Carvalho, seja a partir da perspectiva do fim do governo Bolsonaro. Isso porque o irracionalismo não é simplesmente o produto, a maquinação de uma ou outra mente perversa, mas ele é muito antes uma visão de mundo mais ampla, uma maneira de enxergar a realidade, uma visão de mundo que se articula desde o nível mais básico e que sempre se vincula à perspectiva de uma classe social, no caso a burguesia, e que também sempre se desenvolve a partir das crises efetivas do sistema capitalista. Então, por isso, a gente não dá para pensar o irracionalismo como tendo o seu fim no momento em que alguns de seus representantes perecem, deixam de existir ou perdem a relevância. O irracionalismo se vincula ao próprio modo de produção capitalista. Então, ele é um fenômeno que dá para ficar. Muitos têm tentado tratar o problema do irracionalismo a partir de categorias como pós-modernidade ou filosofias pós-modernas. Mas acreditamos que essa caracterização é bastante insuficiente e superficial, porque ela perde de vista aquilo que acreditamos que é o mais fundamental nesse problema, que é a maneira como se articula o próprio arcabouço categorial dessa visão de mundo, quais os elementos constitutivos dessa visão de mundo e a maneira como eles se objetivam em diversos momentos históricos específicos. Então, é por essa razão que a gente oferece esse curso para tentar, de uma maneira panorâmica, identificar e expor quais são esses elementos que constituem a visão de mundo irracionalista. Embora haja uma unidade no tocante às categorias fundamentais que compõem essa visão de mundo, é sempre importante lembrar que o irracionalismo é sempre uma tentativa de dar uma resposta da perspectiva de uma certa classe, a burguesia, às crises do capitalismo. Então, ele sempre se vincula a momentos históricos específicos e a nações diferentes também. Por essa razão que a gente pode encontrar no interior do irracionalismo, figuras tão diferentes como, por exemplo, Schopenhauer, que predicava a retirada da vida social e dos conflitos sociais para a pura contemplação, e Nietzsche, que tinha uma postura muito mais militante e agressiva no seu irracionalismo. Então, por essa razão, é muito importante compreender o irracionalismo, não só como uma matéria de interesse intelectual, mas também para entender, a partir da identificação da sua estrutura básica, a maneira como, possivelmente, ele vai se efetivar na nossa própria realidade. A gente já vê figuras como Olavo de Carvalho como uma figura central do irracionalismo brasileiro. Mas, muito possivelmente, com o aprofundamento da crise, essa afeição pode mudar. E, compreendendo essa estrutura básica, a gente fica mais equipado para confrontar essa nova forma que o irracionalismo pode assumir. Então, o que é mais importante sempre entender que, para combater o irracionalismo, a coisa mais importante é compreendê-lo, e compreendê-lo profundamente.